Oi! Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Ela é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo vai ver o corpo delirar Dentro de mim desperdi uma vontade De qualquer, de qualquer em me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita Meu Deus! Sem parar! É a senhora, vem, 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 aqui não É aqui não, bicho Põe ao vivo lá Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar Canta aí!